Olá galera, muito obrigado aí pelos 30 mil inscritos no YouTube, quase 20 mil do Instagram. Sempre que você quiser assistir os vídeos do Garrafeiro, vai lá, Garrafeiro Oficial do Instagram e do YouTube. E ouvir essas músicas históricas do Nossa Maranhense, Nordeste Lindo. Aí eu lembrando aqui, rapaz, a minha irmã, com 25 anos, sargatou o barro velho vestido, rapaz. Lá da beira do Daípoeira. E ele falando para ela, o que é que tu tem, Tonique, mas eu sou triste hoje. E aí, eu acho que ele não estava mais sargando Alambu, e ela disse, o que é que tu tem, Tonique, mas eu sou triste hoje. O senhor está pensando que só existe você de obra, você está deita na cama, vira as costas para mim essa noite. Eu saí com um saco cheio de rola. E o rapaz disse isso, ele perguntou disso. E a minha estava no brela que estava, amarrando a boca do saco. Mas para o Gabo escutar isso na boca da mulher dele, eu vou te dizer alguma coisa. E ele baixou a cabeça aqui, eu ia pôr a cabaça da água e botou a enxada nas costas e saiu. E eu vou me dar uma chegação conversando só assim, só de raiva. Eu digo, aí eu também fiquei quieto, porque eu estava morando lá, assim, meio de arreio na casa deles. Mas é doido isso aí, viu. Amarrando a boca do saco.